Pois bem, estamos aqui de novo para mais uma aula, dessa vez de história, sobre Revolução Russa, processo revolucionário. Eu selecionei esse slide pelo fato dele ser bem sucinto, bem simples, em cima dele que nós trabalharemos as complexidades que tanto tecederam como fizeram com que se desenvolvesse a Revolução Russa. Tá, logo no início vocês podem observar os três principais nomes da Revolução de Outubro, o que é interessante desde já vocês saberem que ocorreram duas revoluções, uma ocorrida em 1917 e outra ocorrida em 1922. Vocês vão entender de maneira mais clara na medida que eu vou aprofundando sobre o tema. Tá, esses três sujeitos que estão aí diante de vocês, Vladimir Lenin, Trotsky e Joseph Stalin, foram os três principais nomes da Revolução de Outubro de 1922. Por que no 1917? O contexto russo era problemático no que se refere à estrutura social, econômica e, sobretudo, política. A oposição ao principal modelo de governo, na época um déspota, Nicolau II, o Kizar, russo, um imperador, era formado basicamente por socialistas, nomeado como bolcheviks, que a palavra russa significa maioria, e capitalistas, no caso, os burgueses, formados sobretudo por o que era nomeado como mencheviks, também chamado de minoria. O Kizar, em 1917, foi deposto. Só para vocês entenderem o que aconteceu antes. A Rússia era majoritariamente rural, 80% da sua população se encontrava no campo. A sua estrutura industrial ainda era nascente, ou seja, carecia de recursos. O Kizar, cada vez mais, tinha a imagem depreciada em função tanto da falta de investimento, como de sua necessidade despótica, é claro, de controlar a política e economia do Estado. Isso não agradava nem socialistas, muito menos os liberais, no caso, os capitalistas. E, controlado pela burguesia liberal, no caso, os mencheviks, o principal nome era Alexander Kerensky. Algumas medidas foram tomadas, inclusive, nesse mesmo contexto, a família Romanov foi assassinada. Vou mostrar aqui a imagem para vocês. Esse livro é muito interessante. Quem tiver tempo e vontade, obviamente, o livro de George Warwick, A Revolução dos Bichos, que trata criticamente sobre o contexto da Revolução Russa. A família Romanov, como vocês podem observar aqui na imagem, é claro que é uma representação que foi colorida digitalmente, foi assassinada. O imperador russo, o Kizar, tinha, digamos, um histórico que desagradava por completo os dois lados. Teve um episódio específico chamado de Domingo Sangrento. É interessante vocês entenderem que esse episódio, que ocorreu em 1905, manchou ainda mais a imagem do Kizar russo, uma vez que a população rural foi reivindicada de maneira pacífica, junto ao Kizar, melhores condições de vida. E a maneira mais violenta que o Kizar pôde escolher, ele optou por receber os que estavam reivindicando melhores condições de vida. Foi na base da bala mesmo. E, deixa eu colocar aqui, Domingo Sangrento, porque há representações artísticas. Rússia. O que já tem aqui. Ou seja, para se somar a isso, os russos também perderam um conflito, o chamado conflito russo-nipônico, em que disputavam ilhas na parte leste russa, em que os russos perderam. E, cada episódio em que o rei, no caso, desculpa, o Kizar, Nicolau, era derrotado, inclusive ele liderou algumas campanhas na Primeira Guerra, que também perdeu no conflito, algumas batalhas, fazer com que a imagem do Kizar fosse sendo depreciada. Em 1917, portanto, ocorreu a deposição do Kizar, liderada por Alexander Kerensky, que assassinou a família Kizarina, um dos episódios mais marcantes na Revolução Russa. Alguns suspeitam, ninguém conseguiu provar que Anastasia, a filha mais nova entre as mulheres, conseguiu sobreviver, mas ninguém conseguiu provar, de fato, se ocorreu isso. Deixa eu mostrar essa imagem, que é curiosa. Isso aqui foi o quarto onde, supostamente, ocorreu o massacre da família. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Fizeram uma exameção recentemente do corpo, só que eu não preciso mostrar aqui uma imagem, inclusive, da National Geograph, mostrando que foi encontrado o corpo da família Romanov. Bom, quais foram as principais medidas feitas pelos Mensheviks? Redução na jornada de trabalho, uma vez que a organização proletariada russa, ainda nascente, já reivindicava melhores condições de trabalho, inclusive, foi nesse contexto que começou a surgir os Bolcheviks, que tem por base teórica o marxismo, ou seja, tem como pretensão de organização social, política e econômica o socialismo. Anistia aos presos políticos e permissão para a volta dos exilados. Curioso que algumas das prisões mais cruéis era na Sibéria, como vocês bem sabem, uma das regiões mais frias do mundo. Então, tá, prisão, não sei se tem ainda. Na Sibéria. Ah, sabia, prisão russa na Sibéria. Sabia o que encontrar. Tá, um dos sujeitos que nesse contexto falava que a a revolução russa ia acabar de maneira, digamos, problemática, foi um sujeito, um anarquista, chamado Mikhail Bakuni, que foi preso, inclusive, na Sibéria e lá teve escorbuto. O escorbuto é uma doença que faz com que as pessoas, em função da falta de vitamina C, perca todos os dentes. Tá, a revolução russa foi marcada, portanto, por essas duas partes. Só mais um trecho. Garantia das liberdades fundamentais do cidadão. Tá, a revolução russa, ela, uma das coisas extremamente importantes pra vocês compreenderem, foi a diferença entre as duas revoluções. Vocês têm que entender que ocorreram duas. O novo governo não ofereceu respostas rápidas aos problemas sociais do povo, que passava fome. Os invernos russos são extremamente rigorosos e quando as colheitas na primavera e no verão não são, digamos, suficientemente satisfatórias, a população passa fome. a oposição bolchevique, inclusive, deixa eu retornar aqui pra ficar bem mais claro, a anistia aos preços políticos. Nesse elemento político fez com que abrisse oportunidade do principal líder da segunda revolução, que foi Vladimir Lenin, retornasse, uma vez que ele não era bem visto pelo que Zá tinha sido expulso da Rússia, retornou em abril de 1917 e passou a liderar a oposição bolchevique ao governo provisório. Lenin defendia todo o poder os sovietes, o que eram os sovietes eram literalmente assembleias organizadas tanto por proletariados, no caso, os trabalhadores da zona urbana, quanto os trabalhadores organizados na zona rural. Bom, Revolução Vermelha, obviamente, porque o vermelho é considerado como o cor-símbolo do comunismo em novembro de 1917. Os bolcheviques ocuparam locais estratégicos na cidade de Petrogrado, que é a atual São Petersburgo, que inclusive foi uma cidade fundada pelo Kizar, como é a chamada Veneza do Oriente, uma Veneza russa, que é uma cidade extremamente organizada e muito bonita. Antes se chamava São Petersburgo e depois da Revolução passou a chamar de Petrogrado, sede do governo provisório e tomaram o poder. Inclusive, a Revolução Russa foi iniciada em São Petersburgo, que era um grande centro intelectual e, por conta disso, várias ideias liberais, como ideias socialistas, também circulavam naquele ambiente. Os sovietes da Rússia reuniram-se no Congresso com os comissionários do povo e tomaram as seguintes medidas. Primeira grande medida, pedido de paz imediata firmar pedido de paz que eles solicitaram e conseguiram assinaram com os alemães em março de 1918. Só lembrando que quando os mexenviques chegaram ao poder, os russos não saíram da guerra. Isso continuou sendo um desconforto. Confício das propriedades dos nobres e da igreja, um ato completamente socialista. Essas terras foram distribuídas entre os camponeses. É o que nós conhecemos por reforma agrária, uma coisa tão debatida aqui no Brasil que agora, nesse contexto do governo Bolsonaro, praticamente saiu de cena. Estatização da economia, intervenção do governo na economia, nacionalização de diversas empresas. A concepção bolchevique, no caso socialista, é muito simples, pelo menos em termos teóricos, direcionar todas as funções exercidas em uma sociedade para favorecer a maioria. Tá. Como vocês podem ver na tabela, a fase moderada, que foi a primeira fase, e o que é mais curioso, a família Romanov foi assassinada na fase moderada, imagina a fase radical. O líder Kerensky, Vladimir Lenin, obviamente, o líder da segunda fase, caráter liberal burguês e a segunda fase socialista. Teve a abdicação do Kizar, permanência da primeira guerra, enquanto saída da primeira guerra e início da guerra civil, a disputa sobretudo entre o exército vermelho, que é obviamente de orientação socialista, ou pelo menos com seus líderes de orientação socialista, e o exército branco, que defendia um retorno de uma monarquia, no caso de algum imperador ou descendente do imperador, uma vez que a família toda tinha sido assassinada. Brancos ligados à monarquia russa com apoio de países como Inglaterra, França e Japão, que temiam as ideias socialistas. é interessante vocês entenderem que esse receio europeu e na verdade mundial, sobretudo por parte dos burgueses, da expansão do socialismo, vai alimentar o imaginário, inclusive medidas políticas radicais, durante todo o século XX. A gente vai estudar sobre a guerra fria, como as medidas, sobretudo estadunidenses, para conter o expansionismo socialista, fez com que ele influenciasse e, na verdade, exercesse poder até direto em países que eles percebiam alguma ameaça da invasão e domínio do socialismo. Os bolcheviques que resistiram e mantiveram-se no governo, sendo assim, os russos, eles aboliram esse nome, provisoriamente, pelo menos até 1991, e adotaram o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. que é exatamente a reunião em função da Rússia ser um território extremamente vasto, várias etnias faziam parte desse território e, portanto, o nome tentava contemplar a diversidade étnica desse vasto território. Os bolcheviques que mudaram o nome do partido para comunista é isolamento internacional, a revolução comunista causou terror em grupos do mundo inteiro, estes grupos consideravam o socialismo uma ameaça à riqueza privada, dessa forma, os governos dos países capitalistas procuraram isolar a Rússia para impedir o avanço do socialismo. Um dos elementos que eu quero que vocês observem é qual foi as primeiras atitudes tomadas do governo socialista, que, em termos teóricos, era todo baseado na concepção do comunismo, como a própria palavra tendo a indicar, o governo na verdade, o governo em função do proletariado, na verdade, o proletariado no poder. A economia e a sociedade russa estavam arrasadas, portanto, quais foram as medidas para tentar conter essa situação extremamente degradante? O governo abandonou a ideia comunista provisoriamente, que manteve a economia no país sob controle governamental o tempo todo, ou seja, o governo controlava a economia em função do contexto da guerra. Adotou, obviamente, uma chamada NEP, que é programa para reconstruir a nação, retornou a práticas capitalistas liberais de comércio interno e de salários, a criação de empresas privadas, um elemento que é curioso, várias medidas que são absolutamente liberais no governo de Vladimir Lenin, só lembrando a vocês que esse foi no contexto do governo provisório, na verdade, provisório não, no governo de Vladimir Lenin, empréstimo de capitais estrangeiros. Tá, aí a situação começou a mudar, alguns acusam, obviamente, não há provas concretas, que o principal líder foi envenenado por Joseph Stalin, na verdade, a manda de Joseph Stalin. Não há como provar, mas recentemente, eu acho que se eu não estou enganado, em 2016 ou foi 2017, o corpo de Vladimir Lenin foi exumado e descobriu que ele foi envenenado, um envenenamento gradativo, não foi súbito, ele foi sendo envenenado e morreu em 1924. O regime de partido único todo opositor ao partido comunista era considerado inimigo da revolução. Isso aí vocês vão ter que entender como isso provocou uma diversidade de atrocidades no contexto russo. Qualquer pessoa que era oposta foi o que aconteceu na revolução francesa. Quem era oposto ao governo era assassinado. Em 1921, o partido comunista era o único autorizado a funcionar no país. Em 1922, Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do partido comunista. Lembrando que não era presidencialismo, era o líder do partido que comandava o país. Ainda em dezembro de 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No início, formada pela Rússia, Ucrânia, Rússia Branca, Transcaucásia, posteriormente foram incorporadas as repúblicas do Uzbequistão, Turcomenequistão, que todos são países soberanos, Tajiquistão. O órgão máximo do governo era o Soviet Supremo, ou seja, uma legislação, na verdade, um parlamento gigantesco. Soviet Supremo, para vocês entenderem exatamente o que é Soviet Supremo. Vou ver logo aqui. Vocês vão perceber a imagem. era literalmente um parlamento onde todos os representantes dos territórios que faziam parte da Rússia, da União Soviética, se reuniam para deliberar ou para receber comandos para disseminar essa ordem pelos recantos, pelos cantos e recantos da União Soviética. Bem, ainda em dezembro, o órgão máximo do governo era o Soviet Supremo, como já li, vamos para o próximo slide, aí o negócio pegou. Trotsky versus Joseph Stalin. Lenin se afastou do governo em 1922 por conta da doença, como falei, que há suspeito dele ter sido envenenado e faleceu em 1924. A disputa foi muito, digamos assim, não vou dizer que era simples de ser compreendida, mas, no mínimo, dois elementos dentro da interpretação historiográfica diferencia o pensamento de Trotsky e o pensamento de Stalin. O pensamento de Trotsky era que a revolução deveria se espalhar pelo mundo todo. Segundo ele, a melhor forma do comunismo consolidar como uma força possível seria criar uma rede de relações econômicas e políticas em todos os lugares do mundo. Coisa que Joseph Stalin não defendia. Defendia que a Rússia primeiro, a União Soviética, deveria se fortificar primeiro internamente para depois espalhar o comunismo pelo mundo. Enfim, é uma oposição que aparentemente parece ser uma coisa fácil de ser contornada, mas não foi. Joseph Stalin permaneceu no poder, saiu vitorioso no confronto contra Trotsky, Trotsky teve que fugir, acusado de ser traidor, e no México foi assassinado a mando de Joseph Stalin. quer dizer, na verdade, é o que se chama de provavelmente. As principais mudanças do governo de Stalin. Em 1929, ele concentrou todo o poder em suas mãos, iniciando uma ditadura stalinista, acusada de vários genocídios. Para industrializar o país, Stalin, só lembrando que ele tomou algumas atitudes que no início, pelo menos segundo os historiadores, foram benéficas para a população, mas, obviamente, todo opositor, todo questionador do seu modelo de governança era, se não correu risco, era executado. Para industrializar o país, Stalin renacionalizou a economia, abandonou o modelo econômico do NEP e executou planos com impenais por meio de planejamento econômico estatal. Uma das coisas que é muito importante vocês entenderem para o próximo assunto é que ocorreu uma crise em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em que todos os países que estavam ligados à Bolsa de Valores como efeito em cadeia, na verdade, também quebrou, incluindo o Brasil. Só não a União Soviética, porque existia uma chamada economia planificada. O que é isso? Simples. É uma economia planejada, uma produção planejada. Você produz exatamente de acordo com a demanda da população, se for muito ou pouco, faz um reajuste, mas isso garantiu que a Rússia, a União Soviética, não passasse por tanto perrengues a esse termo, como os outros países durante a crise de 1929. Desenvolveu uma indústria pesada, explorando reservas de carvão, ferro e petróleo, produzindo aço e ampliando a instalação da rede de energia elétrica. Mecanizou a agricultura e promoveu uma imensa coletivização do campo. É curioso que vocês podem observar a mudança na infraestrutura russa, que era majoritariamente rural. Extinção forçada da propriedade de terra atingiu 60% das atividades. Bem, no caso agropastorismo, desenvolveu a educação pública por meio do ensino obrigatório e gratuito, ampliando o número de alunos, erradicando o analfabetismo, construindo muitas escolas e universidades. É curioso que os personagens do filme Revolução dos Bichos, Quais foram as principais perseguições estalinistas? Implantação de uma das mais sangrentes ditaduras do século XX, só lembrando a vocês, na verdade relembrando, todo opositor estalinista, ou pelo menos que ele suspeitasse que era opositor, tal qual acontece, por exemplo, na Coreia do Norte, era vítima de perseguição. entre 36 e 38 ocorreram as chamadas depurações estalinistas, o objetivo era eliminar supostos inimigos do governo. Milhares de cidadãos foram presos, torturados, condenados a trabalhos forçados em campos de concentração, na Sibéria. Sendo assim, eu dou por encerrada a aula de hoje, espero que vocês estejam bem, um abraço e até a próxima aula.